Vamos lá, vamos começar então a produzir nossa primeira API em Node Então vamos trabalhar agora no início do projeto Para o início do projeto a gente simplesmente precisa ter uma pasta onde a gente vai começar o nosso projeto Então aqui no meu, na minha pasta de desenvolvimento Então vamos criar aqui uma pasta Vamos chamar aqui, ó, de crude-cliente-api A pasta vocês podem criar em qualquer lugar do sistema de vocês, tá? Só não esquece de onde ela está depois Coloquem download, documento, até uma tarde Crude-cliente-api Então, nesse primeiro momento, para a gente aprender a fazer a API em Node Vamos fazer um crude simples de cliente Isso vai ser composto por uma API Que vai gerenciar os dados, vai gravar, vai buscar, vai fazer toda a parte de conexão com o banco Vai ser a nossa aplicação que vai rodar no modo servidor E depois a gente faz um projetinho só para fazer uma tela simples Para o usuário ir lá e fechar os dados e cadastrar a parte de front-end, tá bom? Então, criada a pasta Abra um Visual Studio Code E nós vamos abrir agora a pasta que a gente acabou de criar Tá? Então, tampa um Visual Studio Code aberto Vamos ver Tá, tá de boa? Tá amarelando aí, então vamos As luzes amarelando aí Então vamos abrir a pasta que a gente acabou de criar Lá em cima, File Temos a opção Open Folder Tá? Para abrir uma pasta E aqui eu vou selecionar Minha pasta está em development, git, htht, crude, cliente API Ok? Ok Beleza, ele vai começar a abrir a pasta Abrir a pasta, então Que é a página, esse welcome Que aparece aí só instruções iniciais A gente não precisa E aqui está o nosso projeto já aberto É uma pasta vazia, não tem nada Mas a gente vai começar ele agora Bom Aqui do lado esquerdo Nós temos Os arquivos, a estrutura de pasta do projeto Não tem nada, então eu não vou aparecer nada aqui A gente vai começar agora o projeto Quando a gente começa um projeto Utilizando as tecnologias Node Eu vou abrir o terminal aqui embutido Para abrir o terminal embutido É o Ctrl Aspas Na maioria dos computadores Se no seu computador não funcionou o Ctrl Aspas Para abrir o menuzinho O menu terminal Aperte Aperte Ctrl Shift P E tem a opção Toggle Terminal Toggle Integrated Terminal E ele vai falar qual que é o atalho No meu caso ele encontra o Aspas Simples Que é o mesmo botão do Aspas do Aí se não funcionar no de vocês Veja aí onde está o atalho E se não tiver atalho Você pode simplesmente dar o Enter Que ele vai executar o comando também Então abre o terminal integrado E aqui a gente vai iniciar o projeto Com o comando NPM Init Vamos lá NPM Init Lembrando que tem que estar Node instalado Para o NPM funcionar Feito o NPM Init Ele vai começar a configuração iniciar do projeto Ele vai começar a configuração iniciar do projeto Ele vai digitar agora? Aham, pode digitar Acompanha também Ele não está abrindo o terminal? Não Qual é o projeto? Então o NPM Init Ele vai começar o projeto Ele vai perguntar algumas informações sobre o projeto A primeira coisa que ele pergunta é o nome do projeto Ele já pega o nome da pasta que ele está Vamos manter assim Que é o CRUD Traço Cliente Traço API Então vamos dando Enter Apertando Enter Para ele continuar Enter Aí ele pergunta a versão Vamos deixar as configurações que ele vai Ele vai sugerindo para a gente Que é o que está entre aspas Então a descrição não precisa Entry Point Que é o arquivo inicial Vamos deixar assim Teste comando Assim Dando Enter Vamos lá Qual o arquivo que ele vai ter? NPM Init Aí ele vai dar uma pré-visualização do arquivo de configuração A gente dá um Enter de novo E ele vai criar o arquivo Que é o nosso Package.json Então temos aí o nosso arquivo Package.json criado Vamos dar uma olhada nele Todo mundo conseguiu fazer aí o Package.json? Ele gerou? Ele gera aqui, né? O Package.json Tá aí Então o Package.json é um arquivo em json Que fica com as configurações do nosso projeto Tá? Primeira configuração é o nome do projeto Tá aqui justamente o nome que ele deu como sugestão Lá e é o nome da nossa pasta A versão 1.0, beleza? É toda aquela pergunta que ele tinha falado para a gente Ele coloca tudo aqui, beleza? O autor, por enquanto, deixa tudo vazio Vamos deixar ele assim E vamos prosseguir com o nosso projeto então Aqui Crude Cliente API Tá vendo que ele tem duas áreas aqui, ó O Crude Cliente API é a pasta do projeto Aqui, Open Editors São os arquivos abertos Então dependendo de como eu tiver Eu vou ter um monte de coisa aberta aqui Então é legal às vezes deixar esse Open Editors Editors aberto Então cliquem nele, ó E ele minimiza Só para ele ficar atrapalhando a sua visualização Beleza? Todo mundo conseguiu? Então vamos lá Agora vamos criar um novo arquivo aqui No projeto Chamado Server.js Server.js Esse arquivo vai ser responsável por inicializar o servidor da API Vai ser construído através do Node Tá bom? Para fazer a nossa API Nós vamos utilizar uma plataforma Uma dependência, uma biblioteca chamada Express Tá? Para fazer a nossa API O Express é uma biblioteca para Node Para construção de API E ele vai simplesmente facilitar a construção de uma API Ele dá uma ajudinha Fica uma sintaxe mais light Uma sintaxe melhor E é muito mais prático e rápido Para construir uma API com o Express Então eu vou abrir a documentação dele Assim como eu fiz na aula passada O Express Express.js E esse cara aqui Então eu vou pegar aqui A guia de referência 4 Versão 4 E aqui ele vai ter a documentação De como utilizar o Express Tá? Ele está um passo a passo aqui Enfim A gente vai começar Agora a utilizar algumas coisas dele Tá? Então vamos lá Primeira coisa Primeiro passo É uma biblioteca externa Eu preciso baixar ela no nosso projeto Para fazer isso Novamente lá no terminal Vamos utilizar o comando NPM install O comando npm install Ele precisa do nome do pacote do projeto Para encontrar e poder baixar ele Então aqui seria o Express NPM install express Menos menos save Esse menos menos save Ele vai fazer Essa dependência Ficar registrada No package JSON Então vamos dar uma olhada Baixando o projeto Baixando o projeto É só um teste É só um teste Vamos fazer Para acompanhar Ó O meu já baixou aqui Então vamos dar uma olhada O que ele fez Vocês veem alguma diferença Aqui no package JSON? Ele colocou a dependência lá Ele colocou essa Esse bloco novo aqui Dependência Está vendo? Não tinha antes Ele colocou E além disso Ele colocou o Express lá Ele baixou E registrou ele aqui Tá? Eu poderia muito bem Fazer isso aqui Poderia fazer isso aqui MP install express O que ele vai fazer? Ele vai instalar O Express no meu projeto Onde que ele instala? Ele criou outra coisa Aqui no nosso projeto Ó O que ele criou aqui? Essa pastinha aqui Node underline modules Não tinha antes Ele criou um arquivo também Que segue o lock É, ele cria também o lock O meu não criou aqui agora Mas ele criou depois É como se fosse um arquivo só para mapear dependência e versões E as dependências que você baixa também tem dependências Ele vai mapeando tudo É só uma forma de otimizar Dentro dos modules Olha o tanto de coisinhas que ele baixou É bastante coisa Um pouquinho Certo? O npm install Ele baixa o projeto Na nossa máquina Nosso projeto Ou seja, ele coloca aqui O que eu tenho que colocar o menos ou menos save? Ele escreve aqui no package.json Se eu não coloco o menos ou menos save Ele ia ficar assim Não ia registrar as dependências Não ia registrar que esse projeto precisa do Express Toda vez que abrisse o projeto Se abri em outra máquina, sim Por exemplo Eu faço isso aqui E publico lá no GitHub, por exemplo Aí eu vou lá na minha casa Em outro computador E baixo o projeto do GitHub de novo O que vai acontecer? Como aqui nessa máquina Máquina do trabalho Eu não coloquei o menos ou menos save Ele não registrou a dependência no package.json Lá na minha casa Quando eu baixei Ele não veio com o Express no package.json Porque eu não gravei E o Node Modules É uma pasta que a gente não envia para o GitHub Não envia Aí quando eu for usar Vai dar um monte de problema Porque quando eu fizer o npm install O npm install assim O npm install sem nada O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse package.json E vai ler as dependências E baixar todas as dependências necessárias Para o projeto funcionar Aí eu vou chegar na minha casa Todo feliz Lá eu vou dar o npm install Ele vai falar que não tem nada para baixar E está tudo ok O projeto pode rodar que vai funcionar Ele garante Eu vou lá rodo o negócio e não funciona Porque não tem uma dependência instalada E aí eu vou ter que ligar Ligar para o cara que fez o projeto E ligar com ele No caso foi eu mesmo Pô, você não colocou o negócio lá? E se ele divulgar? Se ele divulgar? Não, ele vai chegar a essa conclusão Pô, o cara esqueceu de colocar o Express aqui O cara pode ir lá e baixar Aí ele vai lá Aí você vê aqui Putz, faltou o Express Aí tenta de novo Putz, faltou outra coisa Putz, faltou Aí você vai Três dias só para mapear tudo Então vamos evitar a fadiga As versões certinhas também Se você deixar mapeado lá Ele baixa certinho Então Vamos padronizar aí Ter o menos e menos save no final Senão ele não registra aqui Aí dá uma série de situação bem chata Tá? Então vamos lá Continuando aí Agora a gente tem o Express instalado no nosso Computador Tá? Nosso projeto, perdão Vamos fazer um primeiro teste aqui, vai O nosso server.js Ele é um arquivo de JavaScript Ou seja Teoricamente eu posso escrever qualquer coisa em JavaScript aqui Eu vou fazer um primeiro teste Console.log Esse aqui é o sistema de print alieno Do Java Tá? Olá Mundo Pronto Esse é o comando O sistema de print Uma saída de dados Aí eu vou abrir o terminal integrado novamente E vou tentar Executar Esse arquivo Pelo Node Pra eu executar esse arquivo JavaScript No Node Eu tenho que fazer assim Node Espaço E o nome do arquivo Server .jts Não entra E olha lá Olha lá Deu certo Então a primeira coisa que a gente vai fazer Eu preciso criar a minha API Iniciar o meu servidor Pra isso Eu vou usar o Express Então a primeira coisa que a gente precisa aqui Importar O Express Importar o Express Pra importar o Express Toda importação aqui no JavaScript Da forma que a gente vai programar no Node É utilizada através do Repile Require É uma função de importação E aqui dentro Entre aspas Nós passamos Qual que é a biblioteca Qual que é o pacote Ou o arquivo A gente pode passar o arquivo direto Que a gente quer importar Nesse caso é a biblioteca Express Que nós instalamos Isso aqui já faz a importação Require Express Porque ele tem a biblioteca nele Porque já tem a biblioteca nele Importante Se eu não tivesse instalado Ele não ia achar Ia dar pau Uma maneira de testar Bem simples Vamos ver se isso aqui deu certo Pra eu ver se isso aqui deu certo É só executar o Node E o nome do arquivo de novo Se ele não conseguir importar Porque tem alguma coisa errada Ele vai dar erro de cara Então Node Server O JS Olha lá Ele executou o arquivo Não deu problema nenhum Então ele achou tranquilamente Mas vejam só Eu vou simular um erro aqui Vou colocar E Ao invés de Express Não existe esse pacote Teoricamente Se existir Aí vai dar certo Não sei o que aconteceu Não é Vai dar certo Aí olha lá Ele deu erro Ufa Deu erro Ele falou que não conseguiu Encontrar o módulo E Ou seja Não tem esse cara Então Express Executou O Node Só pra testar Rodou sem problema Sem erro Então beleza Gostei Tá Mas tem um detalhe Tem um detalhe Nós importamos Nós importamos esse pacote Essa classe Plasticamente Esse objeto Pra que a gente não guardou ele Em nenhum lugar A gente precisa guardar Em uma variável local Então vamos colocar aqui Não como var Não como variável Mas uma constante Const Const Express Recebe Require Express Por que que eu optei Em usar constante Ao invés de variável Ninguém poderia ver Express 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 É por que que eu optei Em criar uma constante Não uma variável O que que vocês acham Pode falar Primeiro a justificativa Não justifica A segunda sim Primeiro é Eu vou usar Em todo O meu projeto Em todo o arquivo Mas se eu criar Como var Também funciona Agora Mas por que que eu criei const Const é de constante Ou seja Eu não posso alterar A ideia é o seguinte Eu não posso fazer Algo do tipo assim Imagina Eu criei aqui Uma variável Chamada Express Que recebe Uma biblioteca inteira Express E meu projeto Depende disso aqui Funcionar Se vem Se vem alguém Desinformado Fizer isso aqui Fizer isso aqui Ferra o projeto inteiro Né? Não? Opa Ops Certo? Ops Certo Cai servidor Cai do mar Não mais funciona Então pra evitar Esse tipo de coisa Que as vezes Por acidente mesmo Você vai lá E muda a variável Nem estorca Então vamos evitar Acidentes constantes E a gente não vai fazer Algo desse tipo Não vai alterar O Express É só assim mesmo Tá? Então importamos Agora Vamos instanciar O Express Para fazer isso Como é que a gente Distancia no JavaScript Como é que a gente Distancia no Java New E nome da classe Né? Aqui também New Express É um pouquinho Diferente Né? Do JavaScript Aqui a gente só não tem Ficar escrevendo tudo Com letra maiúscula Não tem essa Preocupação Mas seria até legal Quando a gente Colocar assim Ao invés de Express minúsculo Colocar um Express maiúsculo Né? A gente já está acostumado Com a ideia de Classe letra maiúscula Né? É basicamente isso mesmo Aí vamos deixar assim Express com letra maiúscula Vou colocar o Express maiúsculo Só para a gente lembrar Que isso aqui é uma classe É um objeto E a gente está Instanciando ele Fica legal E como no Java A gente também criava Uma variável Que recebia A instância A gente cria uma variável Por exemplo Var É variável Por exemplo Cliente Clique Recebe new client Né? A gente coloca Var Não tem o tipo Né? Então vamos colocar Var App Recebe New Express App não está no sentido De aplicativo Tá? Mas de aplicação Em geral No caso aqui É uma aplicação API Uma API Uma aplicação Servidor Então instanciamos O Express E guardamos Dentro da variável App Dentro da variável App Agora Nós vamos utilizar O app Para fazer O que a gente precisa Fazer aqui No nosso App Primeira coisa Aqui eu vou falar Para a minha instância Do Express Ou app Qual que é A porta Do servidor Que ele vai rodar Ok Em que Importa Esse nosso servidor De API Ele vai ficar rodando Eu defino isso aqui A partir do A partir do Listing Var App Recebe New App Ou New Express App Ponto Listing E aqui Eu passo Em string A porta Ah perdão Pode ser numérico Pode ser numérico Desculpa 3.000 3.000 Vamos definir A porta 3.000 Pode ser sem aspas 3.000 Isso 3.000 App .listen 3.000 Falando API Fica Funcionando Na porta 3.000 Isso É o que ele vai fazer Beleza Todo mundo aí Salvar Abra um terminal E vamos executar Node Server .js Bom Uma diferença notável Que a gente tem aí Parece que travou tudo A máquina É Mas ele deu erro É É que mudou lá a letra maiúscula Tem que mudar Nos lugares Também Agora sim Então ó Uma diferença grande Que a gente tem Quando a gente tá ligando O servidor É que o servidor É um processo Que não para Então ele vai ficar Ligado aqui Na nossa máquina E não utilizou Esse meu terminal Aqui Eu não posso mexer nele Ele tá dedicado Ao servidor Ele fica rodando Mas como que eu acesso ele Como que eu uso o servidor Nós não falamos Que o servidor Tá rodando Na porta 3 mil Pra eu acessar Esse servidor Agora O serviço dele Eu venho aqui No navegador de internet E eu vou ter que digitar O meu IP 2.3 mil Só que eu não preciso Ficar digitando O meu IP Toda hora Eu posso substituir Por local Post Porta 3 mil Olha lá Ele deu um erro Chavado Chavado não Ele deu o erro Aqui E a mensagem é Cannot get Ou seja Eu não consegui pegar No barra Isso aqui é O barra Seria esse Barra aqui Que é o O put Do endereço Como se fosse o endereço Raiz Reparem que O servidor Funcionou Ou não Funcionou Alguém acha Que não funcionou Olha Ele funcionou Ele respondeu Respondeu com um erro Mas ele funcionou É diferente De eu pegar Por exemplo Aqui 3001 Isso aqui Não tem nada Aqui dentro Olha o erro Que ele dá Ele fala Que não é acessível O endereço É diferente Aqui Ele foi acessível Mas não teve Nada pra ele dar Ele não encontrou Nada Nenhum serviço Ninguém falou Pra ele Que ele tinha que fazer Quando alguém Pedisse alguma coisa Quando alguém Acessasse ele Ele falou Eu estou aqui Pra te servir Mas ninguém me falou Que eu tenho que fazer Conduto civil Então Estou no erro É um novato Lá no mercado Que você vai lá Perguntar pra ele Ele não sabe de nada Ninguém instruiu ele Não foi nenhum programador Lá que falou Você faz isso Isso e isso Então o servidor Está rodando Mas não está preparado Pra responder nada Então ele dá um erro Essa é a saída dele Certo? Então vamos começar A programar Essa primeira parte Então Pra eu fazer isso O que a gente vai ter que fazer? Lembram da Requisição HTTP? Como é que ela é? A requisição HTTP Vamos dar uma olhada Vou pegar uma imagem Na internet Olha só Olhem só Isso aqui é uma requisição HTTP O protocolo de comunicação Na rede Na internet HTTP Quando a gente usa Navegador Quando a gente está trabalhando Com aplicações web Ela é tudo regida Pelo protocolo HTTP O HTTP vai falar A forma que Cada um tem que se comunicar Na internet Saúde E olha Isso aqui é basicamente O que a gente tem Dentro de uma requisição HTTP Basicamente A gente tem Duas grandes partes O cabeçalho HTTP E A requisição O corpo da requisição Tá? O request Reader O cabeçalho da requisição E o corpo da requisição Tá? Dentro do cabeçalho Da requisição Vão algumas informações De quem está enviando Então por exemplo De onde eu estou enviando Quais Retornos eu aceito Ele aceita imagem Como retorno Por exemplo Qual que é o User Agent Que ele está enviando Que ele está falando Mozilla É o navegador dele Aqui também Você consegue saber Qual que é o sistema Para acionar Que ele está usando E coisas desse tipo Deixa eu ver se tem Algum outro aqui É interessante Aqui também Data Coach From Accept User Agent Oi? Esse cliente Seria Por exemplo Estou mandando Push Não Ele vai no bar Vai no bar Isso aqui Informações de cabeçalho São informações De quem está enviando E configurações Agora Informações de dados Por exemplo Estou enviando O cliente Para ele salvar Esse cliente Os dados do cliente Fica aqui O que eu quero cadastrar O que eu quero enviar Para ele Vai ficar no bar Então o header É só configuração De identificação Do protocolo Endereço Agora Toda a informação Que eu quero passar E receber Vai no bar É o bar Que a gente vai trabalhar Então é importante saber Que tem algumas requisições Alguns tipos de requisições A gente tem requisição Get Post Put Delete Options Fetch E requisição E a gente vai agilizar Esses diferentes tipos Para definir Funções Para cada um Então daqui a pouco A gente vai começar A organizar Nosso sistema A gente vai definir Que por exemplo Get Requisições Get São para fazer Buscas Busca Vistar Cliente Cadastrado E etc Vamos definir Que post É sempre Quando alguém Quer cadastrar Alguma coisa Put Quando alguém Quer Desculpa Atualizar Delete Essa é difícil Totalizar Então delete O delete vai ser Para deletar E a gente pode utilizar Outros Outros tipos Para fazer Outras coisas Essas são as funções Básicas Então Só como teste Aqui O que eu quero fazer Está vendo isso aqui A requisição Que nós fizemos Quando a gente fez Isso aqui Local host 2.3000 E dei um enter Qual que é a requisição Que eu estou fazendo Request Request Uma requisição Mas qual que é o tipo Get Sempre quando eu digito Alguma coisa Aqui na url Do navegador Eu estou fazendo Uma requisição Get Sempre get Aqui no browser É get Então o que a gente vai fazer Vamos Como primeira tarefa Do nosso api Responder A essa requisição Quero responder A requisição Get Que me enviarem Na rota raiz No bar Então a missão É o seguinte Quando alguém Enviar uma requisição Get No endereço Raiz Eu quero responder Um olá mundo Olá mundo Vamos fazer isso aqui Para isso Eu vou escrever aqui Depois vocês copiem Só para vocês verem Como é que está App É a instância Do express E eu tenho que falar A ponto Qual que é Qual que é o tipo Da requisição Que eu quero escutar Eu quero escutar Get Aí chama a função Get Dentro do app A gente tem a função Get E aqui Primeira coisa Que eu tenho que falar Para esse get É Aonde Qual que é a rota É a raiz Aonde você vai ficar Escutando E eu vou falar Fica escutando O endereço raiz O bar Se alguém fizer Uma requisição Get No endereço Bar Eu quero que você Execute A seguinte Função Já coloca a função No dia mesmo Embala do lado Isso aqui não tem No Java Eu não consigo Passar função Com parâmetro Função é a mesma coisa Que método do Java A gente não consegue Passar método Com parâmetro Se falar isso Para o cara De Java A gente dá um soco Cuidado Não pode não Cuidado Então vamos Manipula Vai Vai Falando De pouquinho Em pouquinho Mas aqui No JavaScript A gente consegue Passar função Como parâmetro Então vamos lá Aqui Tem um detalhe Essa função Ela tem dois parâmetros Ela recebe dois parâmetros Que a gente vai chamar de REC e RESP Chama de RESP Vamos ficar Três palavras Três 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 Já está Bom E aí O que é REC e RESP O que é RESP Requisição e resposta Sempre quando alguém Me envia a requisição E eu caio aqui Nessa função Eu já tenho em mãos Eu nem preciso me ocupar Em pegar a requisição Pegar a resposta E já vem para mim Vem a requisição E a resposta Agora eu quero enviar A mensagem para ele De volta Olá mundo Como que eu faço? Eu mexo em qual? Na requisição Ou na resposta? Na resposta Vou dar a resposta Para ele Vou pegar RES E vou chamar a função SEND SEND que é de enviar Envia Envia a resposta Mas você quer enviar o que? Você sabe? Vem aqui no terminal O servidor ainda está aqui Está rodando Para eu parar Eu aperto o CTRL C Aí ele cancela o processo Ele para Aí eu vou lá e rodo de novo Pronto Está rodando Agora Eu vou voltar lá E vou simplesmente fazer A mesma requisição Essa imagem do centro Para a distribuição É tudo dentro Do Express Não é do Java Não, não Do Java Do Moji Não O Node tem uma forma De você criar Só com ele Ele consegue fazer isso aqui Só que é um pouquinho Mais trabalhoso Mais trabalhoso Mas dá O Express facilita Porque ele deixa tudo Muito prático Essa é a vantagem dele E aí